Jogo de tarraxa aí pra vocês verem Tá aí ó Os parafusos E o kit de tarraxa novinha Pra substituir o violão Ok tropa, ok família Lacrada É isso aí tropa, deixa o seu like aí Vídeo novo chegando no canal aí A substituição de cordas Tá ok? Do violão, aqui eu tô mostrando só o kit de tarraxa Pra vocês verem aí ó Veja o kit novo aí Estaremos abrindo já já E colocando neste violão Que está aqui ó Ok? Vídeo novo no canal Escreve lá, deixa o like aí E é isso aí, vamos embora tropa Oh!